DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando, tá tocando Uga Uga, Uga Uga, Uga 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 Ai que cara filha da puta, vambora porra Essa é cara filha da puta Uga Uga Uga, Uga 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 DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Uga 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 U Eu tô sentindo o cheiro de loja Tem puta pra ver Tem puta pra baixo Tem puta pra ver Tem puta pra baixo Tem puta pra baixo Tem puta pra baixo Vai ser tolo, velho da boa Uga, uga Vai ser tolo, vai tolo Vai ser tolo, velho da boa